Foi por três. Amiga, eu sei. Foram dois, foi pelo mais que eu sei. Foi o que eu sei. Não, eu tô falando que não, eu acho que não foi. Eu acho que eles iam na vitória, que eles iam no caminho. O alvo mais fácil, não é? Sempre vai ser o mais fácil. Mas nunca pensei que eu sou o senhor. Eu era fácil. Eu falo muito, eles sabem como eu penso. Sim, mas você se dá muito bem. Tem gente que nem já o homem é direito. Não sei, não vejo tudo. Ju, qual te faz de vocês?